Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui está tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar e me autodescrever. Eu sou a professora Mirella Botino, professora do quinto ano aqui no Rio Educa na TV. Eu tenho a pele branca, cabelo louro um pouco abaixo do ombro, olhos verdes, estou usando uma calça lilás e uma blusa preta. Ah, e gravando aqui do estúdio da Multirio. E a nossa aula de hoje é um Agora é com você. E é por isso, pessoal, que eu já vou adiantar logo. Eu preciso que vocês tenham aí em mãos uma folha, uma folha de caderno, lápis, caneta e canetinhas, caso vocês queiram aí enfeitar, colocar coisas a mais no que a gente vai produzir aqui, combinado? O nosso Agora é com você de hoje é sobre uma aula que a gente já teve aqui. Uma aula que falava sobre o calendário e o tempo. Mas, antes da gente colocar a mão na massa, vamos relembrar aí o que é o calendário, para que ele serve, como ele surgiu? Pessoal, o calendário surgiu já faz muito tempo, faz muito tempo mesmo. E ele surgiu da necessidade das pessoas que viviam naquela época de se organizar, organizar o tempo, colocar ali quais são as datas comemorativas, as festas religiosas, o momento certo do plantio, da colheita. E, ó, o calendário, ele já teve algumas modificações para chegar nesse que a gente utiliza hoje, que é o calendário gregoriano. Mas eu não vou ficar contando mais sobre essas curiosidades para vocês, não, porque vocês vão ficar ligados numa outra aula que vai passar por aí, que é sobre curiosidade do calendário e o tempo. Agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês já viram o calendário físico, como esse aqui, que está na nossa mesa, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse calendário é muito utilizado, né, porém, com o avanço da tecnologia, as pessoas acabam utilizando mais o quê? O calendário do celular, porque fica mais fácil, está na nossa mão, a gente acessa aqui o celular e pronto, a gente chega para um calendário digital. Mas, não tem problema, se você usar o físico ou do celular, é a mesma coisa, ele cumpre a mesma função e está tudo certo. Além do calendário, a gente existe outras possibilidades para a gente se organizar. Uma delas é a agenda. Você conhece uma agenda? Bom, essa daqui, eu vou mostrar para vocês, é uma agenda antiga minha e eu trouxe só para vocês terem a ideia de como funciona. A agenda, ela tem um calendário lá na frente e ela é dividida pelos dias, né, primeiro é o ano. Qual o ano dessa agenda? Essa daqui é antiga. Mas aí dentro dela a gente tem a divisão dos meses e dos dias e cada folha dessa tem também o dia da semana e o horário. E para que serve a agenda, professora? Para você se organizar mais ainda, colocando ali tudinho que você precisa e não esquecer, ok? Além da agenda e do calendário, a gente tem o planner. Já ouviu falar no planner? O planner vem de uma palavra inglesa que significa na verdade planejador. É algo para você planejar um pouco além aí do calendário e da agenda. A gente tem dentro do planner o calendário também para a gente não se perder nos dias e a gente tem outras coisas para a gente completar aqui, como as metas, objetivos, sonhos. A gente coloca tudo aqui para a gente poder concretizar e não esquecer de nada, certo? Bom, professora, você está falando aí muito de coisas, né, de curiosidade, mas e a mão na massa? Que horas a gente vai colocar? Agora, pessoal, a gente vai diretamente agora para o quadro e vocês juntos comigo vão criar um calendário. É claro que para a gente criar o calendário, a gente precisa pensar em algumas coisas antes, como por exemplo, qual é o mês que a gente vai criar? Bom, vamos supor aí que a gente esteja no mês de maio do ano de 2022. Eu não tenho certeza se você que está aí assistindo a gente está exatamente nesse mesmo momento, mas vamos supor que sim, porque quando a gente construir o calendário aqui de um mês e de um ano, ele serve para os outros meses e para os outros anos também, certo? Então vamos lá comigo que eu vou começar a construir o calendário com vocês. Para a gente começar a fazer o calendário, é preciso saber, né, quantos dias tem aquele mês. E aí, vocês lembram de uma dica que eu já dei aqui em uma outra aula? Vamos contar aqui, ó, da mãozinha? Tudo que tiver no alto, a gente conta 31 dias. Se tiver embaixo, são apenas 30. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o mês que a gente vai falar, então, tem 31 dias. Então, para começar aqui, eu vou escrever o mês, maio, e vou colocar o ano 2022. Eu já sei que tem 31 dias, mas como eu construo aqui? Aí tem um pouquinho de matemática, a gente precisa colocar linhas e tabelas. Elas podem ser imaginárias, como tem aqui, ó, como não tem, na verdade, aqui no nosso calendário. Vocês estão observando que tem linhas imaginárias, elas não foram desenhadas aqui no calendário. Então, vamos lá. Quantas colunas seriam e quantas linhas, professora? Boa pergunta. As colunas estão relacionadas aos dias de semana. Se são 7 dias de semana, nós teremos 7 colunas. E quantas linhas, professora? Bom, as linhas vai depender de quantos dias tem esse mês. A gente já falou que são 31. Então, provavelmente, 31 distribuído em 7 dias da semana, a gente tem aí mais 5 semanas. Então, a gente teria 5 linhas. Então, vamos construir o nosso calendário? Só tem mais uma coisinha que eu já ia me esquecendo. Que dia da semana começa o primeiro dia de maio? Hum, nessa a gente tem que consultar um calendário, que pode ser o digital ou pode ser um calendário aqui, como esse que a gente tem. Então, olha só, a gente precisa ver lá no mês de abril qual foi o último dia de abril. Foi o dia 30. E em qual dia da semana ele caiu? No sábado. Então, para eu começar o meu calendário, tem que ser qual dia da semana? Domingo. Muito bem. Agora sim, a gente pode colocar as nossas 7 colunas, as nossas 5 linhas e começar a montar o calendário. Vem comigo? Então, pessoal, o calendário está aqui prontinho, mas eu vou explicar rapidamente para vocês como eu fiz. Como eu disse para vocês, eu coloquei 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas letras, a gente refere-se aos dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Começamos no dia primeiro, no domingo. Por quê? Porque a gente viu no calendário anterior que terminava em abril, dia 30, num sábado. Então, a gente começa no domingo. Aí ficou muito mais fácil porque foi só a gente continuar aqui a nossa linha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para a próxima linha. E como eu disse para vocês, a gente usou 1, 2, 3, 4, 5 linhas porque é um mês de 31 dias. Bom, uma outra coisa que vocês devem ter observado, que eu coloquei domingo e sábado, coloquei uma cor vermelha. Por quê? Geralmente, nos calendários, os finais de semana, eles são colocados em outra cor para chamar a nossa atenção. Ah, e tem mais uma outra informação aqui. Dia primeiro é um feriado, ó. É o feriado do Dia Nacional do Trabalhador. Bom, eu espero que vocês tenham construído. Se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma voltadinha aí na nossa aula e continua aí para poder realizar o nosso calendário. Lembrando que qualquer mês e qualquer ano funciona desse jeito. É claro, no próximo a gente vai começar o calendário de junho, a gente vai começar em que dia da semana? Numa quarta-feira, porque o dia primeiro tem que vir numa quarta-feira, já que o de maio acabou numa terça, certo? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau, pessoal!